O governante geral pediu autorização para alocar um aeronave. E essa proposta é essa. De lá pra cá ele lutou, lutou, lutou por esse prevezinho aqui, ó. Olha o tamanho dele, pessoal. É pequenininho. Mas tem uma grandeza do caramba. Se Deus quer, levá-lo hoje. Vamos ficar alegres. Triste no coração, mas alegre na esperança de que ele vai se encontrar com o Altíssimo. Essa é a nossa alegria. Não teve o privilégio de fazer parte da turma de formação dele, CFO. Mas tenho a certeza. A Polícia Militar do Estado de Alagoas, a nossa sociedade, está perdendo um homem de bem. Mas o céu está ganhando. Mais um anjo com asas próprias. E assim ele vai voar. Isso aqui não vai barrá-lo. Não. Agora ele vai voar, não com hélices, mas com as asas que Deus vai dá-lo. Muito obrigado, senhores. O Parto das Flores, mais um discurso emocionado de amigos do Capitão Assunção. A minha esposa, a minha companheira, porque eu queria, nesse momento, agradecer a instituição que eu ajude a xilhar. Obrigado. 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 Falando ao pai, que é coronel do Conselho, e o Riquinho, era um professor de Conselho, e eu, assim, eu chamava o pai de São, pela sua índia, e eu dizia assim, filho, o coronel do Conselho, e você deve chegar de bom, você é um parceiro enorme, que chama Jesus Cristo, ele deu os avisos para você, o aviso, o aviso do avião, meu filho, acabou, você já está satisfeito? Aí ele dizia, eu estou falando, que o momento está chegando, e eu sei onde vou alcançar, e vou fazer o que vocês querem. Essa oportunidade, eu falava, eu disse, eu disse o que quiser a ela, aconteceu uma retação militar, desta vez, o nosso Riquinho, não teve a sorte. Vamos pedir a Deus, para que Ele, receba o seu Espírito, em caminho, para os locais corretos, para o devido ensinamento, e assim, que Ele consiga, dentro da espiritualidade, nos trazer conforto, que nós, amigos, que nós, amigos e parentes, precisamos, para sobreviver. A vocês, companheiros de turma, a vocês, meus alunos, obrigado pela atenção, pelo cuidado, pela dedicação, que vocês fizeram, nesses dois últimos dias. Meu coração, meu coração, está voltado para o nosso Pai Celestial, para que Ele, dê conforto a nós da sua, e aos companheiros, sem maldizer, ao que estava escrito, e a todos os amigos, que passamos individualmente, numa prece silenciosa, recomendando o nosso Pai Celestial, que faça esse encaminhamento para Ele. E para nós que ficamos, que tenhamos essa certeza, de que Ele está bem atendido, e que nós devemos ter a tranquilidade de superar esse momento. A todos os instantes, depoimentos de muita emoção, a todos os instantes, depoimentos de amigos, comandantes, amigos da tropa, a todos os instantes, e agora vai acontecer o sepultamento do capitão Assunção. Ele que foi, que recebeu honras militares, durante uma comovida, comovida ação do BOP, né, e de todas as, de todas as, de toda a tropa. E nesse momento se prepara para o sepultamento do capitão Assunção. Eu não consigo aqui, eu acho que a esposa do capitão, essa que está aqui, não está dando para ninguém. Eu tentarei, eu esforçarei ao máximo, para não chorar. Nós vamos ouvir. O que o governador e o secretário pediram para que eu fizesse essa última fala em nome deles. Eles entendem a política que eles colocaram para a gente na segurança pública, é de que todos somos iguais. Do soldado ao coronel, do agente ao delegado. Por isso que ele está, nesse momento, no outro sepultamento, ele está passando em todos, seguindo o que Assunção fez a vida toda. Nunca se sentiu acima de ninguém. Isso ele compartilhou, e aí os colegas de turma, os aspirantes de 90, sabem muito mais do que a gente que não é da turma. Muito mais. Eles entendem mais porque eles são mais irmãos do que a gente. E a mensagem que eu faço, Marcinha, o coronel Mário Sérgio, a professora Verônica, todos, todos, de sangue, é que ele combateu o bom combate, como eu li na sua página pessoal do Face. Ele combateu o bom combate. O coronel Túlio registrou. O helicóptero chegou com a grande, enorme, gigante participação dele. E o legado que a gente tem que deixar do Assunção, todos, inclusive os colegas, especialmente os colegas de turma, é de que a missão dele não acabou. Esse legado, cada um de vocês tem que levar. Ele combateu o bom combate lá do céu, vai continuar abençoando a cada um. Os anjos existem, sim. Eles caminham junto com a gente. E a gente vai ter mais um para dar força para a gente ir ao combate e voltar vivo. Até o final da nossa jornada, que é quando Deus dita, quando Deus escolhe. Estamos tristes? Sim, muito, demais, sem palavras. Mas alegres pela jornada que ele fez e pelo exemplo que ele deu. Se hoje a gente consegue, depois de tantos anos, reduzir índice de violência, esse rapaz morreu em serviço, fazendo esses números de violência se baixarem. Cada vez que a gente vê esses indicadores, esse monte de número baixar, a participação desse rapaz foi fundamental. Fundamental. Ele combateu o bom combate? Sim, ele cumpriu a sua jornada. O estado de Alagoas, não importa se governo, se pessoas, se sociedades, se amigos, estão agradecidas. Todos nós estamos agradecidos pela sua passagem aqui na terra. Pedimos a Deus para que ele possa nos ajudar a continuar conosco, lado a lado, essa missão que ele fez e tão bem fez. Consegui não chorar, foi muito difícil para mim. O apreço que eu tinha pelo Assunção era enorme, era gigante. Mas, graças a Deus, consegui fazer isso na plenitude. Em nome do Estado, em nome do que o secretário Alfredo vem fazendo na segurança pública, de unir a todos. que a gente tenha no Assunção esse símbolo de combater esse bom combate, de a gente continuar fazendo o que a gente abraçou. Quando a gente fez o nosso juramento lá de aspirante, do risco da própria vida. E esse risco, ele existe todo dia. Assunção é a prova disso. E nós precisamos continuar essa mesma jornada e acreditar que existe esse Deus, ele sabe o momento certo. Aos familiares, que Deus os conforta. A nós, sigamos o exemplo. O Estado de Alagoas agradece a tudo que o Capitão Assunção fez. Obrigado. São homenagens que se seguem ao Capitão Assunção, que estava no helicóptero. Que caiu ontem com mais três companheiros. Vamos ouvir o padre. Henrique também para alguns. Olha, e vai ser assim, até o momento do sepultamento, muitas homenagens. Ele era muito querido. Capitão Assunção, muito querido. Meu amigo particular, meu amigo. Consegui ter, tive essa alegria de trabalhar ao lado dele, de voar com ele na mesma aeronave. Eu tive o prazer de conhecer a família do Capitão Assunção. Vamos voltar para lá. O momento em que o toque de recolher, o toque de silêncio, perdão, o toque de silêncio é executado. Momento de muita emoção para a família, para os amigos, enfim. Momento em que... O Capitão Assunção será reputado. O Capitão Assunção será reputado. O Capitão Assunção, ao lado de sua esposa, a Dona Simone. companheira de todas as horas que está ao lado do marido nesse último momento homenagens que seguem felicidamente a essa grande honra levou até o último minuto em combate a polícia militar do estado de Alagoas assim como a polícia militar amigos e familiares estão de luto nós que fazemos parte da imprensa também estamos porque o capitão Assunção era amigo da imprensa como também os demais que morreram nesse acidente terrível o Michael Milton soldados de Diogo Melo e o Marcos de Moura faziam parte do nosso ciclo de amizade junto aos militares e nunca se furtaram a passar informações ou lhe ajudar no nosso trabalho então as homenagens que se seguem também extensivas a eles da parte da nossa TV Alagoas que também está de luto pela morte desses quatro companheiros essa transmissão ao vivo direto do Parque das Flores e éorientado a próxima e aí